Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nosso vídeo de hoje nós vamos dar continuidade sobre os estudos das bases que nós estamos fazendo. E a base de hoje vai ser a base de manga que nós vamos fazer. E aí, daí, nós vamos precisar de quatro medidas pra gente poder fazer a nossa base de manga, tá ok? Eu vou tirar duas medidas aqui, que são as duas medidas necessárias que a gente necessita pra poder fazer a nossa base, tá? Que é a nossa medida de comprimento de manga, tá ok? Então, ó, eu vou mexer aqui o meu braço, tá? Aqui tem até uma costura, né? Dessa minha blusinha aqui. Porém, eu sei que o comprimento eu vou medir daqui, tá? Dessa medida aqui até onde eu quero. Eu vou jogar aqui uma altura de 19 centímetros, ó, tá vendo que eu tô segurando aqui, olha. A minha manga, tá? E joga o comprimento que eu quero, tá bom? Que é de 19 centímetros, tá bom? Eu quero essa altura de 19 centímetros pra minha manga de hoje, que eu vou fazer uma base. Só que a minha base vai ser uma base curtinha, eu não vou fazer uma base muito longa, tá? Pra gente poder começar. Agora, a segunda medida que nós vamos tirar vai ser a medida da largura do nosso braço, tá bom? Então, você pega essa parte aqui, ó, mais grossinha que você tem do braço. O meu tá até molinho. Emagreci um pouquinho? Tem que fazer musculação, né, gente? Pra poder endurecer as partes, né? Vamos lá. O meu deu 30 centímetros, tá bom? De largura de braço, 30 centímetros. Então, essa é a segunda medida que eu preciso pra gente poder montar a nossa base. Então, você vai precisar da sua primeira medida, que é o comprimento da sua manga. A largura do seu braço. Agora, a terceira medida é a medida do quê? Do ombro, tá? Isso aqui, ó. Essa partezinha aqui do início do ombro até o finalzinho. Essa medida, eu já tenho lá na minha base de blusa que eu fiz, tá? E é a partir dessa base que eu tirei a minha medida. Então, eu tô fazendo aqui pra vocês só pra mostrar. Mas a minha base, ela deu 11 centímetros aqui, ó, tá vendo? De ombro, tá? Largura do meu ombro. E a quarta medida que a gente precisa pra nossa base de manga, é essa medida aqui, ó. Que eu também, eu tiro, tá? Quando a gente vai fazer a nossa base de blusa, a gente já tem essa medida tirada, tá? Eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos. Tanto de como eu tirei a medida pra poder fazer a minha base de blusa. Como também vou deixar a base que a gente fez de blusa na semana passada também, tá? O nosso molde base. Pra vocês poderem entender que uma complementa a outra, tá certo? Então, eu vou pegar a minha medida, a medida do ombro a ombro, o ombro costa, tá? É aqui, é a medida desse finalzinho aqui até aqui. Então, eu pego essa medida, ok? Vou virar aqui de costas pra vocês poderem ver. Tá vendo? É essa medida aqui. A minha medida deu 36 centímetros. Até já sei porque eu já tinha ela já anotada lá na medida que eu tirei na semana passada. Deu 36 centímetros. Então, é essa medida que eu vou colocar aqui, ombro costas, mais 4 centímetros, certo? Então, aqui deu 40 centímetros. Eu vou deixar essas medidas que eu tirei aí no quadrinho, que são essas 4 medidas. Eu vou deixar aí pra vocês poderem ver, visualizarem, anotar, pra vocês poderem saber que pra fazer a base que nós vamos fazer hoje de manga, você necessita dessas medidas aqui, tá bom? Vai ser essa base de manga que nós vamos traçar hoje, tá? E a partir dessa base, a gente vai poder criar muitas estilos e modelos de manga diferenciadas a partir desse molde, tá certo? E esse molde, ele complementa, tá? O nosso molde que a gente fez, como eu falei com vocês. Esse é o molde costas. O nosso molde frente, que a gente fez na semana passada. No vídeo, eu tô lá explicando passo a passo de como é feito, de como você vai colocar as suas medidas dentro do seu molde ou as medidas da sua cliente, montar uma base. Uma base de blusa pra você traçar, né, os seus modelos, interpretar, como também pra sua cliente, tá certo? E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Pra eu poder te conhecer, poder esclarecer aí a sua dúvida ao decorrer do vídeo. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, ou então se você já tem assistido aí, maratonado os meus vídeos, aprendido comigo o corte e costura, a modelagem, peço também aí pra você poder se inscrever no canal, tá? Deixar a sua inscrição aí garantia. Vamos já pro nosso vídeo, pra gente poder aprender a fazer, ó, a nossa base de manga. Papel sobre a mesa, tá? Eu deixei um recorte. E o nosso papel pardo. E aqui nós temos as medidas que nós já acabamos de tirar e que nós vamos precisar. Medida para a manga. Que é o comprimento da manga, que deu 19 centímetros. Largura do ombro, do braço, né? Que deu 30 centímetros, que é a minha largura. O ombro, mais 2 centímetros, que é 13 centímetros. E o ombro costa, mais 4 centímetros, que deu 40 centímetros. Essa medida aqui, algumas delas foram tiradas o quê? Da nossa base de blusa frente. Tanto essa medida, como essa medida aqui também. Por isso que é importante você ter a sua base. Você fazer, você ter, saber tirar todas as suas medidas. Pra você poder ter tanto essa, como essa. Pra gente montar a nossa base da nossa manga, tá bom? Então, a partir dessa medida aqui, nós vamos colocar aqui dentro do nosso papel aqui. Eu vou reservar essa parte aqui pra vocês. Com o meu papel aqui, eu preciso fazer uma margem dentro dele. Todo papel que a gente compra, ele já vem com uma base reta. Tanto no canto, quanto no outro. Ok? Ele já vem com a nossa base reta, tá? Mas aí, o que que acontece? Eu vou pegar, fazer com a minha régua. Pode ser essa régua aqui também, tá? Eu vou fazer uma marjorinha horizontal e depois vertical, tá? Aí, eu faço a minha margem horizontal. Ok? Pra eu poder começar a minha modelagem de forma correta, esquadrada. E faço a minha margem aqui também, tá certo? Eu tenho essa régua aqui também, ó. Tá vendo? Porque toda reta também, ela vem em todas as medidas certinho. Por isso que ela me serve pra eu poder fazer a minha margem, tá? Eu vou colocar a minha régua aqui. Não vou usar essa aqui agora, não. Vou usar essa aqui, ó. E eu vou ter também, olha lá. Como é que ela tá. Eu coloquei essa transparência aqui pra você poder enxergar, tá vendo? Que a margem tá aqui, ó. Rente ao meu papel. O meu papel já tá com a base reta. Então, eu faço dessa forma, tá bom? Só um beijo pra gente começar a nossa modelagem. Bom, gente. Eu vou começar a fazer minha modelagem assim, tá? Pra vocês poderem visualizar aí melhor o que a gente tá fazendo, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, se eu esquadrar essa parte aqui, vamos lá, ó. Ela tá esquadrada certinha. É isso que eu preciso, tá vendo? Eu preciso que o meu esquadro bata nessa reta e bata nessa reta aqui também. Ele fique todo esquadradinho pra gente poder começar a traçar a nossa modelagem. Pra ela não sair torta, tá certo? Então, um bom esquadramento é fundamental pra todas as modelagens que nós vamos fazer. Como eu falei com vocês, a nossa primeira medida que nós vamos colocar aqui vai ser o ombro-costas. A nossa manga eu vou construir daqui pra cá, tá bom, gente? Daqui pra cá. Então, o nosso comprimento aqui, primeiro vai ser o comprimento do ombro-costas, tá bom? Vai ser a nossa primeira medida, que é 40 centímetros. Então, a nossa primeira medida que a gente vai colocar aqui. Aí você vai colocar a sua medida aí. O seu ombro-costas, mais 4 centímetros. Vou colocar aqui, ó. 40 centímetros, certo? Marca o 40 aqui. Pega aqui também, ó. Marca o 40 aqui também, ó. Tá? E depois eu vou descer uma diagonal aqui. Tá? Só pra poder ligar. Bom, 40 centímetros. E eu quero agora o comprimento da minha manga. Lembra? O comprimento da minha manga. O comprimento da minha manga, a minha manga vai ser uma manga curta. E vou fazer uma base curta. Não vou fazer uma base longa. Então, o comprimento da minha manga aqui vai ser 19 centímetros, ok? 19 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 19 centímetros. Pego, marco aqui o 19. Marco o 19 aqui também, ó. Marco aqui também, ó. Faço alguns pontinhos assim. Porque depois eu vou ligar. Agora eu vou fechar o meu retângulo, ok? Vou fazer uma linha aqui, ó. Horizontal. Vou ligar esses pontinhos aqui, ó. Tô ligando eles, ó. Pra fechar o meu retângulo. Meu primeiro retângulo, tá bom? Ó. Pego aqui na mesma base que eu fiz reta. Na mesma base, eu posiciono a minha régua nessa reta. Pra não posicionar torta assim, tá bom? Ó. Posiciono, tá? E eu vou ligar aqui também, ó. Aqui. Tá bom? Até aqui. E aqui eu vou ligar também com uma reta, com uma linha aqui. Na diagonal. E na diagonal. Bom. Esse é o primeiro processo que a gente vai fazer pra nossa manga. Então, o nosso retângulo tá aqui. Largura, comprimento. Ok? Agora, qual é a medida que nós vamos colocar? Certo? Nós temos que colocar a medida da cabeça da nossa manga. A cabecinha da manga. A cabeça da manga, ela tá aqui, ó. No nosso ombro, ó. Aqui, ó. 13 centímetros. Você pode até escrever aqui do lado, ó. Cabeça da manga. Eu vou até escrever aqui, ó. A essa medida de 13 centímetros aqui, tá bom? Pega a minha fita métrica. E posiciono aqui, ó. 13. Pra depois eu ligar esses pontinhos também. Tá certo? 13. E aí, o que eu faço? Eu vou ligar esses pontos aqui também. Tá certo? Vou lá. Bom. Então, eu sei que essa parte aqui de cima vai ser a parte da cabeça da manga. Onde eu vou fazer aquela curva pra depois virar, tá certo? Vai ser isso aqui. Ok? Daqui pra cá. Que é a altura do meu ombro que eu jogo aqui. Que é a cabeça da manga. Bom. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, fazer uma diagonal aqui no meio dessa largura. Tá bom? Então, o que que acontece? Eu pego aqui a minha largura, tá? Eu sei que a minha medida aqui, do meu ombro, mais 4 centímetros é 40. Então, colocando ao meio, vai dar 20 centímetros, ok? Então, eu pego essa medida aqui, ó. Jogo aqui. 20 centímetros. E essa mesma medida que eu joguei aqui, ok? Eu vou jogar aqui embaixo também. Tá? Tanto aqui na barra da manga, como aqui na cabeça da manga também. E aí, eu ligo esses pontos, formando uma diagonal, ok? Ó, vou ligar. Então, eu já tenho aqui frente e costas, ok? Vou até escrever aqui, ó. Já tô separando a minha manga entre frente e aqui costas, tá? Vou escrever aqui também. Costas, ok? Então, essa minha parte é frente e essa minha parte é costas. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai traçar uma diagonal aqui, gente, ó. Aqui e depois aqui, tá bom? Tanto na parte costa, como na parte frente. Então, eu vou pegar novamente a minha régua aqui, ó. E vou traçar uma diagonal aqui, ligando esses pontos aqui. Dentro da cabeça da manga, ó. Aqui e aqui também. Bom, já fiz esse processo aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui na minha parte frente da minha manga, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer três pontinhos aqui, tá certo? Então, eu pego a minha fita métrica, meço aqui, ok? Deu vinte e quatro. Eu quero o meio dessa medida. Então, eu pego o meio dessa medida. Coloco aqui vinte e quatro. Deu doze centímetros, ok? Tenho o meio dessa medida, correto? E agora, eu quero o meio das duas também. Eu quero o meio dessa aqui também. Então, eu pego aqui, tá? Deu doze. Vou lá, divido também. Deu quanto? Deu seis centímetros. Eu quero jogar aqui e eu quero o meio daqui também. E aí, eu fiz a mesma coisa também. Doze. Passo no meio aqui, ó. Deu? Ok? Então, eu tenho três pontinhos aqui, tá bom? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado também nas costas, tá? Eu acho o meio, tá? Deu vinte e quatro. Deu doze. E aqui também, eu acho o meio daqui e o meio daqui. Mesma coisa. Você pega a minha fita métrica, tá? Divido ao meio. Marco aqui. E a medida que eu joguei aqui, eu vou jogar aqui também. Ok? Então, ou seja, eu tenho três pontinhos aqui também, como aqui também, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Certo? Até aqui tá tranquilo, não é isso? Tá ok. Lembrando que aqui é a cabeça da manga. A cabeça da manga. E aqui é a parte da barra da manga, tá? A barra da manga, tá certo? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? O nosso primeiro pontinho aqui, na parte frente, esse primeiro pontinho aqui, certo? Você vai descer aqui, um centímetro, ok? Um centímetro. Eu pego a minha fita métrica aqui, ó. E desço aqui, ó. Um centímetro que eu desci. Vou até escrever aqui, ó. Um centímetro, tá bom? Agora, aqui, nessa parte do meio, eu não vou descer nada. Isso na parte da frente, tá? Agora, nesse terceiro pontinho aqui, eu vou subir um e meio, tá? Eu vou subir um e meio. Então, eu vou pegar aqui minha fita, pôs eu só no ela. Ó. Eu sei que eu subi um e meio, tá bom? Aqui eu desci, ok? Aqui eu desci, um. Aqui eu subi um e meio. Agora, nós vamos para a nossa parte costas, ok? A nossa parte costas, lá no nosso primeiro pontinho. Eu vou descer 0,5. Meio centímetro, ó. 0,5, tá? Ó, desci. Aqui. Agora, nesse meio aqui, na parte costas, eu vou subir um centímetro. Eu preciso de tecido aqui, um centímetro. Então, ó, eu vou subir um centímetro, tá? Eu subi um centímetro. E essa parte aqui, ok, eu vou subir dois centímetros, dois centímetros, tá? Então, eu pego aqui, ó. Começo aqui, ó. Ok, ó. Viu como é que ficou? Vou escrever aqui, ó. Tá bom? E eu fiz todos esses pontinhos aqui, frente e costas, sendo uma regra, tá? Pra formar a nossa cabeça de manga. Certo? Pra formar a nossa cabeça. Bom, eu tenho a minha régua. Nós vamos pegar a nossa régua, tá certo? E a gente vai ligar esse ponto, esse ponto e esse primeiro, tá? Nós vamos por partes aqui. Então, a gente vai pegar a nossa régua, vamos encontrar a melhor posição, a melhor posição da nossa régua, tá? Vamos ver aqui. Ó. Você tá vendo? Que eu tô mexendo com a minha régua? Eu posso mexer com ela. Eu não preciso chegar aqui e já ter o tempo certo dela, não. Eu posso mexendo. É só importante eu ligar esses pontinhos. Então, ó. Eu tô mexendo com ela até encontrar a posição certa, ó. Aqui. Aí, eu tô vendo que ainda não tá batendo aqui, né? Então, eu tô lá, ó. Mexendo com ela, ó. Bem pra cá. Ó, já tô encontrando já mais ou menos o ponto certo que eu quero, ó. Ó, encontrei, ó. Tá batendo o ponto aqui, o ponto aqui e o ponto aqui, tá? E aí, eu posso já traçar a minha... Ó, vou traçar aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Já tracei a minha primeira parte aqui, tá? Agora, a gente vai usar essa régua pra poder traçar essa região aqui. Essa tem uma subidinha. Então, a gente vai pegar a nossa régua e vamos trabalhar com ela assim. Assim não, desculpa. Assim. Com essa parte curva aqui pra cima. Mesma coisa. Vou posicionando a minha régua até eu conseguir ligar esse ponto com esse e com esse aqui. Então, eu pego a minha régua e vou movimentando ela. Você pode fazer sem a régua? Pode. Porém, a régua, ela te dá uma segurança que você fez a curva certinha, ó. Encontrei o ponto certinho agora. Eu tô ligando esse ponto, vou passar por esse, vou passar por esse certinho, tá? Então, eu vou lá, ó. Pego aqui, ó. Ó. Você percebe? Tá bom? Tá bom pra você? É isso aqui que eu quero. Mesma coisa aqui na parte frente. Eu vou até escrever aqui, frente e aqui dentro. Eu vou jogar aqui também, tá? Vou fazer aqui também. Então, eu começo primeiro aqui embaixo. Vamos lá também. Pego a minha régua, posiciono ela, ó. Pra ver qual lado ela vai bater aqui. Porque eu tô conseguindo visualizar aqui, aqui e aqui. Tá bom? Tá? Então, vamos lá? Vamos fazer? Ó. Ó. Consegui ligar aqui, o meu pontinho aqui e aqui, tá certo? Agora, o que que acontece? A gente vai pegar daqui, vamos fazer ligando aqui. Vou pegar minha régua também na mesma posição, né? E vou tentando fazer essa ligação aí, tá? Ó. Acho que agora tá perfeito. Tô conseguindo visualizar esse ponto, esse e esse aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar agora, ó. Viu que eu virei a minha régua ao contrário, ó? Aqui tava assim. Virei assim, tá? Percebe-se? Que eu consegui, ó. Cabeça da manga, o topo aqui da manga, né? O topo. E ela vem finalizando aqui, ó. Na parte onde tem a cava, né? Onde ela vai ser co-costurada na cava, tá bom? Mesma coisa aqui, tá? Então, essa é a nossa cabecinha de manga aqui na parte de cima. Aqui já tá toda pronta, tá? Tá ok. Depois eu só vou colocar o acréscimo de costura. Agora, que a gente vai finalizar aqui embaixo, tá? A gente vai pegar aqui a largura do nosso braço. Largura do nosso braço. A largura do nosso braço aqui no meu papel, ó. Tá vendo? Tá 30 centímetros. Ok? Tá? 30 centímetros. Aí, o que que acontece? A gente vai pegar esse 30 centímetros e colocar aqui, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade dele aqui, ó. Tá? 30 centímetros, a metade. E vou dividir pra cada lado, né? 15 pra cá, 15 pra cá. Então, eu pego aqui, ó. 15 pra cá. Ok? Até bater 30 centímetros, ó. Que é a largura da minha manga. Tá certo? 30 centímetros. Essa é a largura da barra da minha manga. Que eu vou ligar aqui, tá? Eu ligo aqui. E eu ligo aqui também. Ok. Bom. A minha manga já está completamente pronta. Tá bom? O que que acontece? Antes de eu cortar ela, eu preciso colocar a costura aqui e costura aqui. Porque a minha base, ela não tem costura. Tá? Então, a gente vai colocar a costura de 1 centímetro nela toda. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar com a caneta vermelha agora. Eu quero da minha barra 2 centímetros de costura. Tá bom? Então, eu pego aqui, ó. E aí, eu só ligo aqui, tá bom? Ligo os pontinhos aqui, ó. E deixo isso aqui pra lá. Depois eu corto aqui, tá bom? Eu venho pra cá e vou marcando 1 centímetro nela todinha. Gente, é pra marcar direitinho, hein, ó. Pega a tua fita métrica, tá vendo, ó. Vem marcando bonitinho, tá? Ó, marca aqui 1 centímetro, tá bom? Nele todinho, certo? Bom, se você já tiver familiaridade, não quiser ir com a régua assim certinho, se quiser ir com a mão livre assim também, ó, você consegue fazer também, tá vendo, ó? Ó, você já tem mais ou menos uma noção de 1 centímetro, ó, aqui, tá? Eu vou fazer a mão livre agora, até finalizar aqui, tá? Ó. Ok. Aí, o que que acontece? A gente vai cortar a nossa modelagem, tá bom? E eu vou escrever aqui dentro, frente e costas, tá? Vou escrever aqui dentro, ó. Eu não vou cortar isso aqui, vou explicar o porquê, tá? A gente primeiro corta aqui essa parte de cima. Corto só até aqui, tá bom? Só até aqui. Pego, corto a minha... Pra ralar, ó. Tá? E essa lateral aqui, você deixa pra cortar depois. Até ia cortar aqui, ó. Olha só, o que que você vai fazer? Tá vendo essa parte aqui? É igual quando é feito bainha, pence. Se a gente pegar e cortar aqui, vai faltar tecido aqui na hora de você fazer a sua bainha. Então, você pega a sua bainha, você vai... Como se você já fosse costurar ela, né? Você dobra ela, tá? Dobrei. Ok. Ó, tá dobradinha aqui. Então, seria que eu ia passar a costura aqui, né? Bom, a minha bainha tá dobradinha. Aí sim, eu vou pegar e vou cortar aqui, ó. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Pego aqui agora e corto, ó. Ó. Olha aqui a diferença. Ó aqui o biquinho aqui. Tá vendo? Se você não faz isso, se você pega e corta aqui de reto, vai faltar tecido aqui na hora de você ter que costurar a sua manga. Tá? Ó. Agora sim, ó. Ela tá batendo certinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Certinho. Tá? Então, é importante você fazer isso pra que a sua manga fique pronta. Bom, a nossa manga tá completamente pronta. Frente, costa, cabeça da manga aqui, que a gente vai costurar na nossa cava, na nossa blusa, tá? E aqui é a altura que eu, né, fiz da minha base. Bom, essa aqui é a nossa base de manga pra qualquer manga que a gente vai fazer. Seja uma manga comprida, aí a gente vai ter que fazê-la comprida. Seja uma manga tulipa, né, que às vezes a tulipa você recorta ela assim, né, e vem assim, vem cruzando. Seja uma manga, é, bufante, que tá usando muito, né, a gente abre por aqui, cria franzido dentro dela. É, manga copinho, que a gente cria prega machão e deixa ela toda armada. A gente pode aumentar a cabeça da manga. Ó, dá pra fazer aqui uma variedade de manga, por isso que é importante você ter a base. Essa base, ela vem da onde? Ela vai se... Ela vai se firmar dentro da minha base já, que eu fiz, né, a minha base frente, né, minha base frente e minha base costa, tá? É importante que vocês dêem uma olhada lá no vídeo. Vou deixar nos cards, vou deixar sempre na descrição, porque a gente tá nessa semana aí aprendendo sobre modelagens base, tá? Modelagem sob medida que serve pra você. Ou a base pra sua cliente, porque a partir da base você vai poder interpretar, né, e fazer a sua variação nas modelagens que você deseja fazer. Ok? Ok? Então, por isso que é muito importante você ter essa base em mãos, tá certo? Ou seja, a minha base, ela está baseada já na minha base, já que eu montei pra mim, tá? Então, a minha manga, ela vai ficar certinha aqui, tá? É muito importante você ter isso aqui em mãos, tá? Isso pra começar, que a gente sabe que nós temos também a base da saia, nós temos também a base da calça comprida, mas a partir disso aqui a gente já pode montar vestido, a gente já pode montar uma variedade de blusas, de mangas diferenciadas, tá? Tá? Então, é isso aqui que eu apresento pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Da próxima vídeo eu vou trazer uma blusa já usando essa base, pra vocês fazerem junto comigo. E vocês, eu vou estar usando a base de vocês aí juntinho também, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui no canal, me pergunte o passo a passo, lá no vídeo eu explico o passo a passo bem detalhado, pra que vocês possam entender tudo isso, tá certo? E vamos lá pro nosso próximo vídeo.